Nós somos a Pátria a guardar, e é soldado, por ela amado. Nas cores de nossa farda, rebrilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra, toda esperança que o povo alcança. Quando ativa for a guerra, rebrilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com o fervor, na guerra somos o causador. Porém se a Pátria amada, por um dia honrajada, lutaremos com o fervor. A paz queremos com o fervor, na guerra somos o causador. Porém se a Pátria amada, por um dia honrajada, lutaremos com o fervor. Como é sublime, saber amar, com a alma adorar. A terra onde se nasce amor febril, pelo Brasil, do coração nosso que faz. E quando a nação querida, veja o inimigo, o reterimbo. Se queremos por ela, vinda, rebrilha a glória, cuja vitória. Assim ao Brasil faremos, com terra e com jato primial. E a de Pátria salvaremos, que a de Pátria salvaremos. Rebrilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com o fervor, na guerra somos o causador. Porém se a Pátria amada, por um dia honrajada, lutaremos com o fervor. A paz queremos com o fervor, na guerra somos o causador. Porém se a Pátria amada, por um dia honrajada, lutaremos com o fervor.